Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em WhatsApp e Marketing. E através desse vídeo curto e rápido, eu gostaria de anunciar o lançamento do novo curso do Zap das Galáxias, o Passaportes EDG, onde a gente vai estar abordando técnicas avançadas de construção de chatbots. E a primeira aula que eu vou liberar no Passaportes EDG é a integração de um chatbot infinito dentro da interface do Atiquity. Então, dentro desse curso, vocês vão aprender como criar esse painel aqui, que é um CRUD, um sistema que você pode criar, editar, deletar, informações do banco de dados. E essas perguntas vão ser chamadas através do número que está pré-conectado aqui ao Atiquity. Eu já tenho um número da direita, vou demonstrar o funcionamento para vocês. Tem um número da direita conectado ao Atiquity e o número da esquerda vai fazer as interações testes. Dentro desse front-end do chatbot, você pode listar as perguntas, você pode adicionar novas perguntas. Por exemplo, quero mais informações. E aí você vai responder para o bot, posso te ajudar com estas informações, por exemplo. Salvou. Listou, sua pergunta já está lá. Adiciona outra pergunta, quanto é? 4 mais 4. Aí o bot responde 8, certo? Lista a pergunta, a tua pergunta está aqui. Dentro desse painel, você pode editar as perguntas, né? 4 mais 4, 12. Listou-la de novo, né? A pergunta está editada, você pode deletar essas perguntas, beleza? E basicamente, o nosso chatbot, o nosso número conectado ao Atiquity vai consumir essas informações. De acordo com a pergunta que foi enviada para ele, ele vai retornar com a resposta. Lembrando que não há limite, tá? É infinito aqui a quantidade de interações que você pode inserir no banco de dados que eu preparei para vocês, tá bem? Vamos observar o funcionamento, né? Então eu tenho aqui o setor de ticket aberto. Eu vou mandar um oi para o número que já está conectado aqui no Atiquity. Vai abrir o meu ticket. Vou dar um aceitar. E a gente fala, já está respondendo, a gente vai acompanhar as interações, né? Ele demora, eu botei um time out de 3 segundos, então você manda a pergunta, ele conta 3 segundos e vem com a resposta, tá? Se eu colocar aqui qual que é a outra pergunta que nós configuramos, tudo bem. Mando tudo bem para ele, ele vai me responder depois de 3 segundos, tudo bem. E você, né? E assim por diante, quero mais informações. Ele vai responder, posso te ajudar com estas informações. E assim por diante, você pode inserir novas perguntas, editá-las, né? Deletá-las e fazer da maneira com que vocês acharem melhor. Se você tiver interesse de entrar para a turma do Passaportes EDG, tá bem? Tem um preço especial para quem está na comunidade, tá bem? E para quem está fora, é só me chamar aqui no privado, que eu vou explicar todas as formas de pagamento, tá bem? E como vocês vão fazer para adquirir a sua vaga dentro do Passaportes EDG. Ter acesso primeiro a videoaula, né? Explicando como se instala essa solução. E também ao código fonte, para que você copie, colhe, baixe na sua máquina e suba para a sua VPS. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, é só chamar. Pedrinho da NASA, até a próxima.